Tá aí o edital Instituto Chico Mendes da conservação da biodiversidade, é de conservação da biodiversidade, concurso que vai ser organizado, pessoal, tá aqui na tela, ó, pela Sebrasp, 8.817 reais e auxílio alimentação de mil reais. Pessoal, a gente vai ter aqui 350 vagas, tá bom? Dividido da seguinte forma, 120 vagas para analista ambiental, 230 vagas... Opa, falei errado, 120 para administrativo e 230 para analista ambiental. Quero falar pra vocês hoje sobre remuneração, jornais de trabalho, quantidade discursiva que vai ser corrigida, mostrar a remuneração do pessoal que já tá durante a carreira, né, já tá ali no meio da carreira, pessoal assim que tem 14 anos de serviço público lá no CMBio, pessoal que tá em 20 anos de serviço público, vou mostrar pra vocês aqui a remuneração, como que é legal essa carreira, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal no YouTube, dê like nesse vídeo, tá? E comente aí se você vai fazer esse concurso, se você gosta da Sebrasp, se você pretende realizar esse concurso. Sabe por causa de que, pessoal? Esse concurso é muito rápido, a gente já tem prova agora, dia 23 de fevereiro, Então a gente não tem, assim, nem três meses pra prova. Isso pode trazer uma oportunidade ou uma dificuldade, depende, né, pra cada um vai ter uma percepção. A prova, pessoal, sendo dia 23 de fevereiro, as inscrições irão até 3 de janeiro de 2025, com inscrições começando semana que vem, no dia 16 de dezembro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vagas imediatas, como que estão as vagas imediatas. Olha, vaga pra analista administrativo, a maior parte das vagas é pra sede, sede lá em Brasília, tá vendo? 52 vagas pra ampla, 4 pra cota de eficiente e 14 pra negro. Então a gente tá aí contabilizando 70 vagas no total. Nas outras regiões, pra analista administrativo, a gente tá tendo 10 vagas no total, tá? 7, 1, 2, pra todas as localidades, né, pra todas as regiões. Esse concurso é diferente do último concurso de 2021 que eu vou mostrar pra vocês. No de 2021 não veio por região, não veio por estado, né, já dizendo assim, ó, você vai trabalhar no estado tal. Aqui não, foi pra região, você pode fazer, por exemplo, região sudeste, região sul, centro-oeste, nordeste, norte, ou já escolher a sede direto. Pessoal, analista ambiental, como que a gente vai ter aqui essas vagas? Olha, nós teremos mais vagas, né, no total a gente vai ter aí 230. Na sede tem bastante vaga e pelas regiões a gente tá vendo aí que tem mais vagas pro norte, aí vem caindo, né, nordeste, centro-oeste, sudeste e pouquinho a vaga pro sul. Mas é assim que a gente tá vendo esse concurso aí como uma grande oportunidade, porque você pode escolher pra sua região, né? Ah, eu sou do sul, pô, vou fazer pro sul. Ah, sou do norte, poxa, já moro no norte. Provavelmente vai ter até menos concorrência de gente viajando pra lá, pra querer escolher essa sede. Aí você vai lá e escolhe o norte, beleza? Carreira no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A gente tem aí a análise administrativa e a análise ambiental. As lotações vão ser de acordo com a região, né, ou na sede. Remuneração de 8.817, cargo horário de trabalho de 40 horas semanais. Aí a gente tem um plano lá de metas e resultados que pode fazer com que você trabalhe híbrido. Aí você pode trabalhar 3 em casa e 2 na sede, 4 em casa e 1 na sede, 2 em casa e 3 na sede. Aí depende de como que vai ser ali o seu plano, tá bom? Mas a gente tem essa possibilidade sim. No último concurso, pessoal, só pra mostrar pra vocês de 2021, a gente tinha 171 vagas imediatas, só que a gente chamou muito mais, tá? Ó, vem aqui comigo, ó. Chamaram 171 vagas, foram preenchidas 171 vagas imediatas, mas a gente teve aí a possibilidade de provimento de 160 vagas a mais. Então, no total, a gente teve 331 candidatos contemplados com a nomeação. Acredito que vai ser do mesmo jeito, tá bom? A quantidade de convocados vai superar bastante essa previsão inicial de 350. Acredito que chega ali a quase 600 nomeações. Pessoal, presta atenção. No último concurso, já vinha a vaga, tá vendo? Por estado. Então, você tinha ali vaga pra região do norte, por exemplo, Acre, Amazonas, Amapá, entendeu? Aí já vinha direto. Agora não, é por região. Isso é bem legal, né? Total de cargos vagos, a gente tem bastante cargos vagos, ó. Pra analista administrativo, eu olhei lá no site, tem 573. Já pra analista ambiental, tem 541. Então, tem margem pra poder chamar muito mais. E como que a gente vai estudar pra esse concurso, né? Essa é a grande sacada, né? Como que a gente consegue se preparar em alto nível pra esse concurso? Primeiro, a gente tem que saber a quantidade de questões que vão cair, né? A gente sabe que vai ter questões objetivas e questões discursivas. A gente vai ter 120 itens na analista administrativo e 100 no analista ambiental. Essa prova, por ser organizada pelo SESP, a gente vai ter aquela análise por item, certo ou errado. Então, a gente vai ter o comando da questão, a gente vai falar se tá certo ou se tá errado. Pra analista administrativo, tem um pouquinho mais de questões, né? Ali a gente tem 120 itens. Já pra analista ambiental, a gente tem 100. E com isso, a gente tem menos tempo pra fazer a prova de analista ambiental. 4 horas. Já pra analista de administrativo, a gente tem 4 horas e meia. Pessoal, discursiva, né? Por quê? Já vou pular pra discursiva direto, porque eu achei o mínimo de ponto pra gente passar bem baixinho, tá? Então, por exemplo, de 120, você não pode acertar menos que 36 pontos. Assim, eu acho que você consegue tranquilamente ser aprovado nesse concurso. O lance é que você tem que ser classificado de forma que você tenha a sua discursiva corrigida. Por exemplo, na região norte, a gente tem 10 vagas, mas eles vão corrigir, ó, 6.6. 6.6 a mais. Então, eles vão corrigir 66 redações. Beleza? Então, a gente vai ter... Ó, na verdade, a gente vai ter até uma correção maior. Tá, ó, 66 pra ampla, 20 pra PCD e 66 pra candidatos negros. Então, a gente vai ter aqui, só pra ampla, 66. Então, a gente tem 7 vagas imediatas. Eles vão corrigir 66 redações. E por aí vai. Beleza? Isso é muito legal. Olha, analista de administrativo. São 20 pontos. Igual pra analista ambiental. São 20 pontos também. A diferença é que, no caso de analista administrativo, a gente vai ter uma questão que é um texto dissertativo. Que você vai ter que responder até 30 linhas. Já pra analista ambiental, a gente vai ter um estudo de caso que tem que ser respondido em até 45 linhas. Os dois temas estarão dentro do conhecimento específico. Só que, pra analista ambiental, ele já diz, ó, o tema é relacionado ao meio ambiente, conforme conhecimentos específicos. Já aqui não. Aqui você pode ser qualquer questão, qualquer questão, dentro do conhecimento específico para o cargo. Beleza? Então, a gente tem aí uma quantidade discursiva bem grande a ser corrigida. Na sede, para os candidatos da Ampla, a gente vai corrigir 266 discursivas. Isso é bem legal. E é legal, pessoal, porque a gente tem uma possibilidade de cadastro de reserva muito grande. Isso é bem interessante. A gente tá aqui com o edital. Se você não conseguir achar o edital lá no Sebrasp, eu vou pedir pra você me mandar mensagem lá no Instagram. É só procurar lá, prof. Wilson Tavares, que você vai encontrar. Mas, assim, bem facinho de você achar esse edital lá no site da Sebrasp. Perceba aqui, ó, critério de avaliação da prova discursiva. Bem legal, né? Vai chamar bastante aí, gente, pra corrigir a discursiva. Isso pode ser uma importante ferramenta pra você conseguir muitos pontos, né? Porque tem gente que vai mal em discursiva, tem gente que vai bem. E você? Vai bem ou vai mal quando tem discursiva? Vai aí que cada um tem aí o seu perfil, né? Tem gente que odeia discursiva, morre de medo. Já tem gente que fala, não, cara, discursiva é minha oportunidade. Eu arrebento em discursiva. E aí, cada um vai ter aí o seu jeito. Então, ó, importante que no final, o edital do resultado final contemplará a relação dos candidatos aprovados. E aí a gente vai ter dentro do cadastro de reserva, a gente tem sete vagas imediatas, né? Pra região norte, analista e administrativo. Perceba que a gente vai ter aqui, ó, vinte e oito cadastros de reserva. O total de aprovados, vinte e oito. Sete vagas imediatas e vinte e um no cadastro de reserva. E por aí vai. Vai ser sempre essa quantidade aqui, ó. Então, todo mundo que tá aqui vai ser considerado aprovado. Então, eles vão corrigir, por exemplo, sessenta e seis discursivas e vai ter vinte e oito aprovados. Aqueles que não tiver dentro dos vinte e oito serão eliminados. Pra candidatos negros, eles vão corrigir sessenta e seis. Porém, só os oito primeiros serão considerados aprovados. Lembrando que a quantidade de vaga imediata é diferente, né? Vagas imediatas pra esse concurso. A gente tem essa listinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vagas imediatas. Por exemplo, na sede, cinquenta e dois. Pra candidatos negros, catorze. Pra pessoal que marcou cota de deficiente, quatro. E na sede, nós teremos aqui, ó, cento e cinco vagas. Cento e cinco aprovados. Sete vagas pra deficiente. Vinte e oito pra negros. Então, eu acho que vai chamar bastante gente, tá? Acho, sim, que vai ter um grande chamamento. Porque tem muita gente que vai fazer esse concurso. Tem gente que vai continuar estudando. Estuda por um cargo que tem uma remuneração maior. E acaba liberando vaga pra galera que quer passar nesse concurso e ficar de boa. Servir. Servir, ó. Mania de militar, né? Mas trabalhar. Servir ao público. Numa instituição de respeito. Ter um emprego federal, né? Poxa, tem um cargo ali pra você chamar de seu. Um cargo que te traz estabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na prova, ó. Língua portuguesa. Noções de direito administrativo. Dentro de noções de direito administrativo, a gente tem algumas leis esparsas, né? Então, por exemplo, tem a lei de licitações, tem a lei de processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tem um decreto que trata da política nacional de desenvolvimento das pessoas, tem um decreto de avaliação de desempenho institucional individual e também tem o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e sociedade civil. A gente tem noções de informática, que é bem diferente, né? Bem, conteúdo bem antigo, né? Noções de informática, mas tá lá. Ética no serviço público. A gente tem aqui a lei que trata sobre o código de ética do serviço público federal. A gente tem a lei que trata dos atos de improbidade e a lei que trata da lei anticorrupção. E a gente tem as legislações específicas, né? Nessas legislações específicas, aqui no TEC a gente vai ter tudo, tá? A gente vai ter questões inéditas dessas leis aqui. Você vai conseguir estudar com muito, mas muito direcionamento. Por exemplo, pega esse decreto aqui, ó. Vou mostrar ao vivo pra vocês, ó. Vou entrar aqui no TEC Concursos. Fiz o meu login aqui no TEC Concursos. Vou mostrar pra vocês, ó. Fiz o meu login aqui. Então, tô aqui na plataforma do TEC, vou entrar aqui no decreto. Desculpa, vou entrar aqui, vou criar um caderno de questões. Aí vem aqui, ó, pesquisar por nome. Nem sempre você vai achar por nome certinho, né? Às vezes você vai ter que digitar só o número, porque depende. Mas vou ter aqui, ó. Decreto número 7274. 7.724 de 2012. O decreto que regulamenta a LAI. Ó, encontrei aqui 235 questões. Então, a gente vai ter questões das bancas que cobraram esse decreto. E também a gente vai ter questões inéditas. Porque a gente precisa estudar tudo, pessoal. E as questões inéditas servem pra isso. Pra gente estudar cada ponto da lei. Beleza? Então, criei aqui, ó. Criei, ó. Então, tem aqui, ó. Já começando com a banca Sebrasp. Julgue o item a seguir. Considerando a lei tal e o decreto tal, o decreto inclui autarquia na sua abrangência. Com certeza, né? Inclui. Beleza? E a gente vai fazendo várias questões da Sebrasp agora. Ah, professor, então eu consigo ver todas as questões do decreto? Consegue. Então, no primeiro momento, você pode estudar por questões. Vê aqui, como o decreto é pequeno, faça questões de todas as bancas. Depois você vem, cria um outro caderno, ou edita o caderno, só pra você conhecer as questões da banca. Então, vem aqui, a banca Sebrasp. Hum, Sebrasp. Poxa, eu consigo desenvolver só a Sebrasp. Ó, tem seis questões. Então, a Sebrasp não cobrou tanta questão. Mas essas seis aqui, você não pode errar, tá vendo? Ela cobrou seis questões apenas desse decreto. Imagine, você só estudar com seis questões. Não dá, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que trabalhar com inestas. Aí, a gente tem que trabalhar com questões de outras bancas. Mas aí, com certeza, você consegue detonar esse decreto, que regulamenta a lei de acesso à informação, aqui pelo TecConcurso. Então, eu vou ver meus filtros aqui, ó. Vou tirar Sebrasp e vou cair matando nessas questões aqui, ó. Beleza? Perceba que isso faz com que seu nível de estudo, a qualidade de aprendizado por meio das questões, desenvolvimento ali do que você precisa saber pra prova, vai pra um outro nível. Sobe bastante. É um nível absurdo. É o nível que você pode chegar utilizando essas ferramentas. Beleza? Vamos continuar aqui no edital? Conhecimento específico pra analista administrativa. A gente tem a parte de administração geral, a gente tem a parte de AFO, administração de recursos materiais, gestão de pessoas. E ele trouxe aqui, ó, qual é o conteúdo específico da prova discursiva. Então, ele tá falando o seguinte, ó. Eu vou cobrar ou a lei 13.019, que trata da administração pública, organização e defesa civil, ou eu vou cobrar essa lei aqui, que trata da destinação e aplicação dos recursos de compensação ambiental. Pô, isso aqui é bem legal, né? Ou vou cobrar a ética, porque ele já está falando que ele pode cobrar. Poxa, ele não vai ficar inventando maluquice, não. Ele já tá falando o que posso cobrar. Ó, eu vou cobrar isso. Beleza? Então, isso é bem legal, né? Isso é bem legal, porque você já vai pra discursiva, já treinando o que você precisa saber. Pra analista ambiental, a gente tem a parte ali de ecologia, conservação e manejo de biodiversidade, aí você tem várias regrinhas aqui. Biodiversidade zoológica, recursos florestais, proteção e controle, planejamento de unidade de conservação, povos e comunidades tradicionais e conservação da biodiversidade. muito legal, tá? Resultado sai rapidinho também, ó. A gente já tem aqui a divulgação do resultado final das provas objetivas e resultado provisório da discursiva já no dia 26 de março. Então, rapidinho, a gente já tem aí a finalização desse concurso. O concurso tá correndo, né? O concurso tá correndo. Então, isso pode ser uma possibilidade aí de mais um indicativo de que a gente vai ter muita gente sendo chamada nesse concurso. O que vocês acharam, pessoal? Gostaram do edital? O edital tá difícil. O edital você consegue pegar em pouco tempo. A gente vai criar um guia aqui, tá? A gente vai criar um guia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tanto pra analista ambiental quanto pra analista administrativo, é ensino superior em qualquer área de formação, tá? Então, não tem essa, não. Se você encarar o edital, estudar, fazer todas as questões do TEC, você vai chegar bem nesse concurso. Se você entrar aqui, ó, vou colocar aqui na plataforma. Ó, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Dessa forma. Então, você tem aqui o guia do TEC. Você clicando aqui em guias, a gente vai atualizar o guia pra vocês. Então, a gente vai montar um guia mostrando tudo que você precisa saber. O último guia que tá aqui é o de 2022. Então, você tem aqui o guia do último concurso que ocorreu em 2021, né? O concurso foi do mesmo jeito, ó. Saiu no final do ano. É Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A gente vai criar agora pra 2024. O último concurso teve técnica ambiental e analista ambiental. Agora é analista administrativo e analista ambiental. Por exemplo, aqui você vai conseguir vir aqui, ó. Salvar tudo. Se você clicar aqui no salvar tudo, você vai ter acesso a todos os cadernos de forma organizada pro certame. Por exemplo, legislação ambiental pra analista. Pô, já vai tá aqui. Olha lá. Lei que trata sobre a resolução CONAMA 428 decreto e normativos de interesse ao ICMBio para analista. Você vai ter acesso. Então, se você clicar aqui no salvar tudo, vai ser criada uma pasta. E aí você consegue estudar tudo. Por exemplo, essa lei específica aqui. A gente só consegue trabalhar com inédita. A gente só consegue trabalhar por inédita. Qual outro concurso que cobra isso? Não tem. Então, a gente vem pelas questões inéditas que o TEC vai criar pra vocês. Vai te montar o caderno. Já vai deixar o caderninho pronto. Você já tem aqui texto. Tá vendo aqui? A lei em texto. Já tem a matéria aqui pra você estudar. Tudo montadinho aqui. Tá vendo? Só pra você estudar, cara. Só pra você estudar. Você não vai ter dificuldade nenhuma em chegar aqui e poder já estudar de forma muito antecipada. Já com teoria. A gente tá fazendo teoria de quase tudo, tá? O que não tiver, peça. Ó, informática, por exemplo. Você tem teoria aqui, ó. Você já tem teoria, entendeu? Então, a gente tá montando teoria de tudo pra vocês poderem chegar muito bem pra essa prova. Então, a gente vai criar o CMBIO pra 2024. Mas se você já quiser se adiantar, você pode chegar e clicar aqui, ó. Vim em configurações e editar. Então, por exemplo, se você edita o caderno, você consegue ver as questões mais atuais, né? Por exemplo, eu até tirei o lance das Inestas que vai aparecer as Inestas e as que caíram recente. Porque na época só tinha Inestas. Agora, provavelmente, vai ter outras, ó. Tirei lá o filtro que era só pra ter Inestas. Então, agora vai ter de outras bancas também, né? Então, isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Direito das Mulheres no Brasil, ó. Tem questões aqui também. Então, quando você for passando pelos cadernos, espera. A gente vai montar o caderno pra vocês. Porém, a gente vai ter questões aqui de várias matérias. Entendeu? A gente vai montar o caderninho pra vocês aqui. Pra vocês poderem estudar de forma bem eficiente pra esse concurso. Então, por exemplo, Direito Agrário, ó. Caiu questão de 2014. Analícia Ambiental, SMBio. Tá vendo? A gente vai montar os cadernos pra vocês aqui. Pode ficar tranquilo que vocês vão estudar com muita qualidade pra esse concurso. Gostaram, pessoal? Gostaram aí da análise pós-digital? Dica aí de como estudar pra esse concurso de forma eficiente. Eu quero que vocês agora façam o seguinte favor pra mim. Dê o like nesse vídeo. Se inscreva no canal, tá? Dê o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Comente aí o que vocês acham. Se a gente vai conseguir mandar bem nesse concurso ou não. Se a gente vai conseguir ter o foco pra poder estudar pra esse concurso. Ou só fazer esse concurso ali com uma preparação rápida nas últimas semanas. Por exemplo, ah, professor, eu não vou sair do meu foco não, mas a partir do dia primeiro de fevereiro eu só vou ficar pegando as questões aí do guia do TEC. Vou fazer cinco questões por assunto. Vou rodar todo o material. Vou fazer um estudo bem direcionado pra tentar esse concurso no dia 23 de fevereiro. Beleza. É uma estratégia, sim. Tamo junto? Então, se vocês gostaram desse vídeo, chama no like, se inscreva no canal e daqui a pouco eu volto. Valeu!